Obrigado novamente pela oportunidade. Hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês da história, mas não só da história, principalmente dos aprendizados que nós tivemos, de alguns momentos cruciais da Netshoes, e ao mesmo tempo chegamos no IPO também. É um pouco dessa trajetória, não vou falar de taxa de conversão, não vou falar de modelo de atribuição, não vou falar de teste A, B, nem C, nem D. Tem muita gente falando, muito melhor do que eu por aí, nesse grande evento aqui do Brasil. Então, começando um pouco, vou começar passando um vídeo da Netshoes aqui para vocês. Vamos voltar aqui, cadê o som? Começar passando um vídeo explicando bem rápido aqui o momento da Netshoes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Boa. Bom, vamos lá. Não foi fácil chegar até aqui, tá? Primeira parte eu vou dedicar aqui, falando para vocês um pouco de como a gente elaborou isso. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é elabore um plano claro, ou no mínimo, jogue fora aquilo que você acha que é mais difícil de fazer no primeiro momento. não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, principalmente no começo, no meio da história, naquele momento que você ainda está com um time menor, não tem ideia clara ainda do seu business, do seu business, foque no que você precisa fazer e sabe fazer bem feito, naquilo que você acredita mais. Não no mais ou menos, não no B menos menos, nem no C. vai no A. Não dá para a gente ficar aqui atirando para todos os lados. Ao mesmo tempo, quando errar, corrige rápido. Não persista no erro. Tenha humildade para entender a hora que derrapou, para colocar de novo no trilho. Isso é extremamente importante. É com os erros que a gente vai aprendendo. Eu vou contar um rápido aqui para vocês. Em 2009, 2007, nós resolvemos mudar o CD, o Centro de Distribuição de Lugar. Ele ia sair de mil metros quadrados para três mil metros quadrados. Só que naquele momento, nós pensamos o seguinte. Cara, esse negócio é tão padrão, é tão fácil separar um tênis, separar uma camisa. Por que não terceirizar isso? Isso não parece ser cor do nosso business. Nosso negócio é vender, entregar e atender bem o cliente. Então, vamos terceirizar. Resumo da história. Depois de quatro dias de mudança, os três mil metros, que eram mais ou menos essa área aqui, os sapatos estavam todos largados, as camisas todas largadas e ninguém tinha colocado nada no estoque. Nada. Obviamente que depois de vinte dias, a gente conseguiu deixar a operação em ordem. E depois de três meses, nós retomamos a operação. Então, quando a terceirização parecia ser algo, uma solução, ela virou uma dor de cabeça. Só que a gente não persistiu no erro. Em três meses, retomamos a operação. E moral da história, esses três mil metros que eram compostos dos vinte mil daquele centro, nós acabamos dominando os vinte mil e que depois serviu para a gente ampliar a nossa operação. Ao mesmo tempo, com isso, não percam tempo, errem, mas corrigem rápido, ok? Ao mesmo tempo, tenha coragem, coragem, resiliência nos seus planos, naquilo que você acredita, no feeling do empreendedor. Seja forte no que você acredita. Fique de olho nas oportunidades. A visão do empreendedor, o empreendedor é um cara que ele acorda de manhã, de um jeito ele dorme do outro, né? Normalmente ele muda a ideia, ou ele amplia a ideia, ou no dia seguinte ele já tem uma... Ele já está pensando no step dois da ideia, mas a gente precisa ter calma na hora de executar, e calma não significa ser lento, mas ao mesmo tempo, não tenham medo de colocar os seus planos em prática. Normalmente, eles vieram de uma visão, vieram de um feeling, mas eles também têm sensibilidade com o mercado. Então é importante não ter medo de fazer isso. Foi dessa maneira que em 2002, quando nós começamos a vender tênis online, muita gente falava, cara, você está louco, para vender tênis precisa experimentar. Acho que hoje ninguém precisa mais experimentar, né? Todo mundo compra online. Se não compram, vocês deveriam comprar online, né? Se vocês não estão comprando ainda, os filhos de vocês vão comprar online. Então eu estou super tranquilo, tá? A base hoje da Netuse, em torno de 20 milhões de clientes, só vai crescer ao longo do tempo. E ela vai ser mais legal, porque ela vai vir crescendo madura, né? Ela vai pegar os caras de 10, 12, 15 anos, e eles vão ser nossos clientes forever. Diferente de hoje, que a nossa safra é mais quebrada. mais nós tivemos coragem naquilo que a gente acreditava naquele momento. Se você tem a ideia, se você acredita e tem coragem, você precisa de mais gente para te ajudar nessa história. E essa parte é fundamental. Montem um time, desculpa o francês, fudido. Montem um time que estejam com vocês, que acreditem das mesmas coisas e que tenham os mesmos valores que vocês. talvez quando você vai montar o seu time, o mais importante é trazer gente que tem o mesmo valor, a mesma essência, a mesma cultura, porque isso não se muda nas pessoas. O cara, vou dar um exemplo aqui, o cara é corintiano, provavelmente ele não vai virar palmeirense no resto da vida dele, ao longo da vida dele. Os valores estão presentes. E isso é importantíssimo na formação do time, porque é o time que vai levar o teu sonho para frente junto com você. E esses caras, além de leais, além de leais, são super comprometidos. E isso faz com que o business caminhe. Normalmente, os caras que tiveram a ideia, eles vão começar o business, mas eles vão ficar limitados. Nós não temos tempo para tudo, por mais que você trabalhe das sete da manhã à meia-noite, você não vai conseguir fazer com que o seu business cresça. E para crescimento, o time tem que acompanhar. Falando um pouquinho, e aí, montamos o time. Rápido na execução. Tem um grande amigo meu que diz que tecnologia se copia em seis meses e estratégia em um ano. ou seja, sejam rápidos na execução. No bullshit na execução. Focaram, tem o time correto, a ideia é boa, e os resultados estão acontecendo, vai, cara. Vai. Não fiquem esperando ou se distraindo, principalmente, ter distração nesse momento. Importante manter o foco, a energia limitada, foco, a energia limitada, coloquem tudo e go. Importante ter agilidade na execução. E para ter agilidade, tem que ter confiança. Porque aí o time que confia um no outro, não precisa ficar fazendo retrabalho. Eu não preciso ter cinco caras no meu time que o segundo cara confere o que o terceiro fez, que confere o que o quarto fez. A gente não precisa disso. Precisa de um time multidisciplinar, precisa de um time com os mesmos valores, precisa de um time que você confie e que se ele botar, e se ele fez alguma coisa que não agradou, ele vai ter também a humildade de recolocar, de refazer e falar para o time, eu errei, mas eu acertei agora. Então, isso é muito importante. E um bom exemplo disso é a Zatine. Em 2014, em agosto de 2013, numa reunião de board, eu lá com os caras e tal, eu falei, olha, eu preciso retornar às minhas origens, vocês sabem que eu sou descendente de Armênio, Armênio não tem antepassado, Armênio tem antessapato, e eu queria voltar a vender sapato, eu acho que sapato tem tudo a ver com a Netshoes, é o mesmo tipo de produto. Ah, mas eu tenho um problema, cara, a Netshoes ela é esporte, ela não comporta ser moda. Se esse é o problema, é o menor de todos. Vamos criar uma nova marca. A Zatine, que hoje é a bandeira fashion, que mais cresce no país, e ela em breve vai assumir a primeira posição, ela foi criada, conceitualizada, criada, executada e colocada no ar em três meses. Cara, é muito rápido. E o sucesso veio. Em dezembro ela estava no ar. Dezembro de 13. Hoje já estamos em 17, ela já é uma unidade de negócio, ano passado, de mais de 300 milhões de reais. Então você precisa ser rápido na execução. E aí, falando um pouquinho mais, só que às vezes o time não é suficiente, não dá conta do time. E aí, você começa a crescer, o pessoal começa a te olhar, muita coisa começa a acontecer nesse momento. E uma delas, importantíssima, é escolher os parceiros ideais. Quem são os parceiros? São caras terceiros, mas que de novo, para ficar fácil aqui é, esse cara trabalharia dentro do seu time. Pronto, se esse cara trabalharia com você, só que ele não vai trabalhar, porque ele tem a empresa dele, você pode fazer negócio com ele. Contratem caras que de novo, tenham fit, que você perceba que ele vai atuar no seu desafio, na oportunidade que você está colocando para ele, mas eles precisam ter o mesmo comprometimento, a mesma lealdade que seu time tem. Então é importantíssimo, dentro desse assédio que a gente recebe, pô, saio aqui agora, tem meio de pagamento, 800 meios de pagamento. Plataforma, mais duas mil plataformas. Cara, quem você vai escolher? Obviamente que tecnicamente tem uma avaliação, mas ao mesmo tempo você tem que ver os caras que estão com você nessa jornada, porque eles não são caras de curto prazo, tá? Eu acho que ninguém aqui é cara de curto prazo. A gente não está correndo uma prova de 100 metros, o cara de 100 metros é o Bolt. Nós somos maratonistas, cara. A gente tem resiliência, você precisa suportar a corrida, a corrida é longa, você passa por subida, passa por descida, você tem que estar preparado para isso. e para isso você não pode ter muitas trocas. Você precisa ter um time forte do teu lado. Eu sei que é difícil, não é fácil. Talvez a parte mais difícil é ter que desconectar alguém do time. É uma parte difícil. É igual namorada, né, cara? Namorada, show de bola. Ex-namorada é um terror. Vocês precisam ter consciência disso. E a gente precisa saber levar que, de novo, a gente não está competindo. É uma competição, mas não de 100 metros, tá? A gente está numa maratona. E para isso é importante escolher bons parceiros e, ao mesmo tempo, caras que acreditam em você. E a gente teve uma feliz escolha em 2009 com o primeiro investidor da NetShoe. e foi a Tiger Global. Famosa Tiger, né? Ficou famosa depois que investiu na NetShoe. Mas, o famoso Lee Fixel foi o primeiro investimento dele na América do Sul. Na verdade, a Tiger tinha investido no mercado livre quando eles foram... fizeram o IPO em 2007, mas como investimento em empresas de crescimento, ainda não public, foi a NetShoe. E qual foi o critério que nós adotamos para a escolha do investidor? Praticamente o mesmo critério. Fit, o cara que a gente mais gostou e o cara que deixaria a gente tocar o negócio. Daria, deixaria autonomia conosco. Ou seja, zero de influência no dia a dia e que ele traria coisas ou conhecimento que nós não tínhamos na época. E a Tiger trouxe para nós vários benchmarks mundiais, estatísticas, modelos que estavam sendo aplicados na Índia, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos. Modelos. A gente pegava o modelo e fazia o que queria com o modelo. Não necessariamente ele servia para a gente. Mas ele aplicava, ele entregava para nós o que ele tinha. E, claro, trouxe o cheque. muito importante para o desenvolvimento da companhia. Mas naquele momento nós tínhamos três fundos concorrendo para entrar dentro da Netshoes. Era uma concorrência mesmo, porque depois que a Tiger começou a falar conosco, vieram mais dois. e nós decidimos pela Tiger, mas principalmente pelo perfil da Tiger. Pelo perfil da Tiger. O dinheiro é igual, o perfil é muito diferente, e principalmente a governança que nós teríamos naquele momento. Isso eu estou falando de dezembro de 2009. Não é um mundo tão distante assim, mas também não é tão próximo. E foi o primeiro investimento dele aqui, como eu falei, no Brasil. E depois disso vieram vários investimentos em outras empresas. E, claro, que a gente está falando aqui também, como a Vivi falou, um momento único que foi o IPO. O IPO, toda vez que eu conversava, que eu falava, e que a Netshoes estava sempre exposta, quando que o IPO chega, o IPO, o IPO, o IPO. Na boa, eu dormia e não lembrava do IPO, tá? O IPO não era uma coisa que tirava meu sono e nem uma meta de nenhum executivo lá dentro. O IPO nada mais era que o stop and go. Sabe o que é stop and go? Aqueles, do tempo lá da Fórmula Indy, quando o cara parava no box, dava uma abastecida e gol? O IPO é isso, cara. O IPO, ele te busta novamente, ele te dá gasolina para você continuar a tua jornada. Lembrem da maratona, né? A gente está aqui para longo, para entregar muito valor no futuro, para construir, para trazer novas ideias, para inovar, para transformar a maneira com que as pessoas se comunicam e ao mesmo tempo transformação de modelo de negócio. e o IPO nada mais é que um salto de governança dentro da companhia, um salto de processo, você se conecta ao mercado de capitais, o que deixa você com a mangueira sempre ativa quando precisar e, ao mesmo tempo, te dá a gasolina necessária para os teus próximos cinco, seis, sete, oito anos. e o IPO finalmente nós conseguimos como primeira empresa brasileira até que ser listada exclusivamente na bolsa de Nova York. E por que nós escolhemos Nova York? Porque a Netshoes não tem síndrome de vira-lata, não. A gente pode brigar e a gente pode ser comparado com qualquer cara em qualquer lugar do mundo. O macro é diferente? É. Estamos na América do Sul, Brasil, Argentina e México, por enquanto. Temos aí caras na Europa, caras na Ásia, caras nos Estados Unidos, mas os fundamentos são os mesmos. E aí o melhor sai na frente. E a bolsa de Nova York ela traça, ela deixa você ser comparado com todos esses caras. E foi muito importante essa escolha porque os investidores entenderam o momento, o tempo da Netshoes, o mercado, o potencial acreditário nós conseguimos fazer o IPO. E hoje eu trouxe para vocês aqui também em primeira mão, é a primeira vez que nós vamos exibir um vídeo do dia, desse dia incrível que foi o IPO da Netshoes. O que é isso? 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 Amém. 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 Eu queria dizer pra todos, agradecer primeiro, agradecer o esforço de todos. Todo mundo junto, não deu pra trazer todo mundo aqui, mas... Nós estamos juntos, sabe? Nós estamos juntos. Vamos lembrar desse dia pra sempre, como mais um dia importante. Obrigado, galera. Uhul! Caralho. Do caraca, meu. Eu, por mim, eu passava o resto do papo com vocês só vendo o vídeo, tá? Se vocês toparem, eu topo. Do cacete. Incrível esse dia. Mais um dia pra nossa história. E que, realmente, vai boostar a gente agora pros novos desafios, pra subida aí. E, principalmente, o IPO traz um nível de responsabilidade maior. Se antes a gente tinha... Se tinham cinco ou seis investidores, eu tinha que falar com cinco ou seis caras. Podia dar uma embromation neles ali, né? Ah, tá indo aqui, aqui tá melhor, aqui... Agora, no more embromation, cara. Você tá conectado direto com o mercado. O mercado não perdoa. Pra quem gosta de protagonismo, quem gosta de jogar com a 10... Quem não gosta, não joga, cara. E o mercado dá essa possibilidade pra nós. Bom, muita gente podia falar, pô, o Márcio vai aposentar, né, cara? Já fez o IPO. Não vou aposentar, não. Um recado aí, nem pro time, ninguém vai aposentar aqui, ok? A gente tem que estar sempre fugindo da zona de conforto. A pior coisa que existe pro ser humano é zona de conforto. Aliás, se vocês tiverem alguma na casa de vocês, eliminem a zona de conforto. Se tem um sofá que é bom, joga fora. Põe uma cadeira dura. Aquela que você senta e você fica incomodado. Você vai querer sempre estar querendo mexer em alguma coisa. Importante a gente não estar na zona de conforto. A concorrência é forte. Todos os dias tem novos caras, tem caras bons por aí, novas ideias. Tá todo mundo se mexendo a todo tempo. Por isso que a Netshoes também se mexe. Alguns exemplos aqui. Nós relançamos a Shoe Stock, uma marca queridíssima há 30 anos aqui em São Paulo. Mulherada pirava quando era na Shoe Stock. Fomos lá e relançamos a Shoe Stock agora. Uma loja totalmente nova. Quem não foi, também convido. Passar na loja aqui em Moema. Mil metros quadrados. Experiência Omnichannel. Primeira loja que eu considero realmente Omnichannel aqui. Temos algumas marcas que nós mesmos desenhamos as marcas e colocamos pros consumidores. São as nossas marcas próprias. Nós fomos o primeiro cara a lançar o free navigation pra mobile. Também, novamente, identificamos lá, o nosso cliente falava, cara, eu sou pré-pago. Eu tenho uma limitação de dados. Como eu resolvi isso? Fomos lá nas operadoras e falaram, eu quero o seu primeiro cara. A dar o free navigation pra todos os clientes. Então, fujam da zona de conforto. Não adianta achar que a missão tá cumprida. Lembrem da maratona. E depois que acaba a maratona, lembrem que você virou maratonista. E o maratonista não para nunca, ele tá sempre em movimento. E por último, vivemos, sempre vivemos tempos difíceis, mas especificamente o Brasil passa por um momento mais difícil ainda, talvez o pior da história. Dois anos fortes de recessão. Um governo confuso. Eu tô sendo bonzinho chamando esses caras de confusos, tá? Confuso não vai pra cadeia, o confuso não tira ninguém do cargo. Eu tô sendo bonzinho com eles. Momento confuso, você não sabe nem o preço da gasolina. Você não sabe direito qual vai ser o dólar nem a inflação. E é por isso que nós aqui, os empreendedores, os caras que tocam seus business, todo mundo tem que ser muito apaixonado pelo que faz, porque a paixão, ela te dá mais gás, ela te busta mais, ela deixa que você consiga transpor as barreiras que vão surgir ao longo do tempo. E é importante porque, eu dei alguns exemplos aqui, mas como eu falei, tem um livro aí da Netuse que nós acabamos de lançar, onde a gente coloca quase todos ali, mas normalmente, tipicamente, estando no Brasil, na Rússia, nos Estados Unidos ou na Dinamarca, a gente vai encontrar obstáculos pela frente. E é importante vocês terem resiliência, mas não só a resiliência e a coragem, tem um outro ingrediente chamado paixão, que é o que move, é aquela chaminha que fica acesa e que faz com que você acorde todos os dias e tente fazer o seu melhor. Fugindo da zona de conforto, tente fazer o seu melhor. Extremamente importante. E para finalizar aqui, como sempre, lembrando que a Netuse, ela faz tudo o que ela faz pelo cliente, eu não deixaria de apresentar um último vídeo onde a gente compilou alguns cases de como que a gente interagiu com os clientes ao longo desses últimos anos. O que é o Ricardo da Net Shoes? Só uma entrega para o senhor. É a camisa que vem com a torcida. É a camisa que vem com a torcida. Não, não, vou cumprir! Olá, professor! Aqui está o seu tênis. Ela agora no momento está ocupada. Ela está tomando o cafezinho dela. Ela está tomando o cafezinho dela. Bom, obrigado. Espero ter contribuído aí. São dois, três dias aqui incríveis, vocês vão ter. É muito legal ver o e-commerce bombado, o e-commerce Brasil bombado. Não tem vaga para parar, não tem, está muito show. O Brasil está caminhando forte, firme e forte, para o desenvolvimento do e-commerce. Eu vou lembrar vocês que o e-commerce ainda não chega a aproximadamente 3% da penetração de todo o varejo. Ainda é muito pouco. Então tem muito caminho pela frente. Tenham coragem, tenham força, vontade. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.